Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Atila Nunes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 16ª sessão ordinária, que, iniciada às 2 horas da tarde, foi encerrada às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Jarir, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados e deputadas. 22 de março comemora o Dia Mundial da Água, o bem maior que nós temos. E eu trago aqui a minha preocupação com o Rio Paraíba do Sul, o mais importante rio do estado do Rio de Janeiro. A produção de energia elétrica do Rio Paraíba do Sul é usado para a produção de energia elétrica, para oferecer peixe aos ribeirinhos e também abastece em torno de 13 milhões de população do estado do Rio de Janeiro. Quero dizer a todos vocês que, como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, não poderia deixar, no dia de hoje, de estar me manifestando em prol da importância que tem o Rio Paraíba do Sul para o estado do Rio de Janeiro. oferecemos algumas sugestões através de emendas parlamentares à UNEA para que possa destinar a compra de equipamentos para monitorar a água no Rio Paraíba do Sul. Senhor presidente, quero também salientar, aproveitando o ensejo no que tange a questão da água, dizer que as concessionárias que herdaram o serviço da CEDAI vêm prestando um serviço de péssima qualidade no estado do Rio de Janeiro. Tem um cobrado do INEA, que tem um cobrado da Genersa, que é o órgão responsável por fiscalizar para que possa tomar as providências cabíveis e fazer com que as concessionárias possam oferecer um serviço digno à população do nosso estado do Rio de Janeiro. Também dizer que estamos marcando para que a Genersa possa ir a alguns municípios junto com a Comissão de Saneamento Ambiental para que possamos intensificar a fiscalização, pois alguns municípios no estado do Rio de Janeiro têm 10, 15, 20 dias faltando água. E se o usuário, por algum motivo, deixar de pagar a sua conta, a sua conta é cortada. Mas quando fica 10, 15 dias sem ter água na sua casa, a conta chega e tem que pagar. Então vamos acompanhar fiscalizando de perto para que as concessionárias possam realmente prestar um serviço justo e digno à nossa população. Fica aqui, senhor presidente, a fala do nobre deputado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Atila Nunes, que dispõe de 10 ou mais minutos. Não tem ideia, depois de mim tem mais. Carlos Macedo. Ah, não, Macedo, use o meu expediente. Não, não. Ah, não, sem gravata ou não deixa? Não deixa, não permite, não. Não, 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 não. Senhor presidente, senhores deputados, a gente não pode deixar hoje de vir à tribuna para falar no presidente Lula. É impossível. E o Lula está sendo mais Lula do que nunca. Aliás, quanto mais tempo passa, mais parecido ele fica consigo mesmo. depois de 15 meses inteiros na presidência da República, ele descobre que o governo dele está indo a pique. É uma nave, é um barco sem rumo, que não sabe onde é o bombordo ou este bordo, uma bússola quebrada, a deriva com o sistema de navegação apontando sempre para a direção errada. Esse é o governo Lula. E também não admite que alguém diga a ele o que está acontecendo. porque se alguém falar, se alguém criticá-lo, ele vai ter sempre aquelas reações iradas, raivosas, dizendo que isso é fruto do fascismo, fruto do golpismo, e vai por aí afora. E o Lula está cada vez mais no papel de Lula. o presidente acha que o problema não é ele. Ou com o que ele faz, com o que ele fala, as barbaridades, as bobagens que ele consegue exalar para o mundo inteiro. E ele não admite que é um desastre. eles acham, ele acha que os seus subordinados não estão sabendo fazer a narrativa correta que ele quer. E manda imediatamente gastar, sei lá, quantos milhões de reais em propaganda dele mesmo. Mas as pessoas não conseguem mais acreditar no Lula. Os problemas reais do dia a dia, do cotidiano, estão derretendo a popularidade do Lula. E quando a gente diz em derreter popularidade, nós temos que dizer que isso é sinônimo de rejeição. E ele fica só preocupado com os números da próxima pesquisa e qual vai ser a narrativa. E o jornal Estado de São Paulo, anteontem, acho que foi isso, disse que nenhuma operação de marketing que o Lula exija da sua equipe pode salvar um produto que não presta. E isso é verdade, isso é um axioma na propaganda. E também é na política. Você pode gastar fortunas em cima de um determinado candidato e ele não se eleger se ele for um produto ruim. E o Lula tornou-se um produto ruim, péssimo. Ele fala, 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 eventualmente caminha até a ameaça correr e o governo continua muito ruim, mas péssimo. e está caminhando para um governo não Lula 3, mas sim para um governo Dilma 3. Na verdade, nunca houve nenhuma possibilidade de dar certo desde o início, porque ele montou uma das piores equipes que se viu na história do Brasil. pior do que essa, é impossível. E, com o agravante, ele multiplicou isso por 39, quer dizer, hoje nós temos 39 ministros que são amontoados de ineficácia, de incompetência, de despreparo. E aí, nem o arcanjo Gabriel é capaz de salvar essa situação de um governo desse. E o resultado disso, basta a gente ver nas ruas, conversando com as pessoas que votaram nele, com esperança de fazer uma mudança no Brasil, não conseguiu oferecer nada verdadeiramente que o povo deseja, torrou até agora 400 milhões em propaganda, 69 milhões em viagens nos 62 dias, quer dizer, deu mais ou menos um milhão de reais por dia em hotéis suntuosos, isso fora as despesas de avião com a FAB. agora se manifesta contra Israel, a favor do Hamas, provavelmente está numa sinuca de bico com a aprovação da proibição das saídinhas ontem no Congresso Nacional, vai ter que vetar, se não vetar totalmente, vai ter que vetar parcialmente para atender evidentemente o cercadinho ali petista, não tem jeito, então hoje nós temos dentro desse ministério calamidades ambulantes, é o caso da Nízia Trindade, por exemplo, que é ministra da saúde, que manda as crianças tomarem vacina contra a Covid, que não existe mais, mas nega a vacina contra a dengue, que existe mais do que nunca, e aí fica muito difícil. Senhor presidente, senhores deputados, eu já vi presidentes eleitos depois da ditadura militar, todos eles, eu era deputado, continuei deputado, vendo todos esses presidentes atravessarem períodos difíceis de inflação. O governo militar entregou ao Sarney uma inflação de 80%, o Sarney também passou à frente com a inflação de 80%, um desespero, um fracasso, um plano cruzado. Nós vimos ascensão e declínio do Brasil economicamente, hoje, hoje nós vemos dados preocupantes, 60% dos investidores não acreditam no presidente da república, isso é péssimo, ruim. As pesquisas, hoje eu vi uma pesquisa realmente muito interessante, que enquanto 3% ou 4% apenas dos investidores acreditam, olha que coisa curiosa, no Lula, apenas 3% ou 4%, no Fernando Haddad acreditam em alguma coisa assim, em torno de 20% ou 30%, interessante, não é? O que tem mais liderança de credibilidade na área econômica é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é a vítima preferida da Glaze Hoffman. Enquanto isso, cenas absolutamente ridículas, como a do sumiço dos móveis, que ensejaram gasto de mais de 200 mil reais em móveis novos, aí descobrem que os móveis estavam lá, não foram surrupiados, como foi dado a entender pelo presidente da república e a esposa dele, numa matéria longa do Fantástico, logo no início, com a Natuza Neri, que percorria os cômodos do Palácio do Alvarada, dizendo, aqui ficava uma cama, desapareceu, aqui ficava um armário que desapareceu, aqui ficava um sofá que desapareceu, aí estava tudo lá, estava tudo lá. Então acusa o ex-presidente e a mulher dele, Michele, de que levaram do Palácio do Alvarada móveis e fica tudo por isso mesmo, porque a possibilidade do Lula pedir desculpas é zero. Evidentemente não vai pedir desculpas, mas é mais um desgaste no comportamento desse casal que vive uma lua de mel interminável. olha que eu tive uma lua de mel de 30 dias, mas essa está durando, meu Deus, ela começou em Curitiba, não foi? Eu não sei, acho que começou em Curitiba e não para nunca mais. deputado Carlos Macedo que ali está, do Republicanos, que agora é base do governo, a base do governo federal, e que graças, aliás, aos Republicanos, ao deputado Crivella, agora o Lula deve sancionar, acredito que sancione aquela postulação das igrejas evangélicas de isenção, etc. Eu não sei o que vai sair daquilo ali, mas com certeza será sancionado e também não vai adiantar nada porque a bancada evangélica, os evangélicos do Brasil, junto com o agronegócio, querem ver o Lula distante, mas muito distante, sabe, porque não tem nada a ver com os postulados tanto do agronegócio quanto dos evangélicos. Sr. Presidente, é apenas para fazer um registro, bem rápido, não há por que me estender em cima disso, e para lembrar que a situação dos Yanomanes hoje é tão ruim ou pior do que quando a Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, assumiu. Continuam morrendo os Yanomanes, estupros, garimpo legal, desmatamento, fogo, tudo igual. A ministra do meio ambiente, onde foi vaiada numa reunião no Mato Grosso do Sul, a Marina Silva, não é o nome dela? A Marina Silva, e nós continuamos assim, uma grande nave, um barco de não sei quantas toneladas, caminhando a deriva, prontinho para encontrar uma laja no meio do mar e colidirmos. Graças a Deus, o Brasil vai sobreviver à classe política da qual eu me incluo, mas vai sobreviver como sobreviveu de todos esses presidentes da República, de cuja maioria conseguiu fazer muito mal ao povo brasileiro e ao nosso país. Muito mal. Poucos fizeram muito bem. E com que saudade, Braulio, eu sinto, eu que tive o privilégio de conviver com homens extraordinários, Nelson Carneiro, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Teutônio Vilela, Paulo Brossar, meu Deus do céu. E a gente olha hoje no Supremo Tribunal Federal. O que é isso, Deus meu? O que é isso? O Rodrigo Capacheco, Capacho, não é? Evidente. Um presidente do Senado, que tristeza. Lira, presidente da Câmara, que tristeza. Enfim, vamos tocando porque, apesar disso, nós vamos sobreviver. Deputado Val, muito obrigado a vossa excelência, Carlos Macedo, Jari. Vamos nessa, porque a gente sobrevive. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado. Bom,